Tanto trabalho que eu vou já não dando Foco na meta, foco no money Quanto ao costume eu tô dando meu sangue E ela quer ir pra Miami Invejoso sem ter pane E ela quer ir pra Miami Vou dar pra ela a vida de madame Meu time sempre subindo no rango Sempre subindo, mas ninguém me pega Fazendo grana, não importa a moeda Sempre trajado, cabelo e na régua Liga que me odiava, pediu trégua Me deixei em paz, meu mano Fazendo grana, não importa a moeda Mano, não importa a moeda Fazendo grana, não importa a moeda Fala aqui, youtuber, é o teu boy Evan, 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 Maurílio comigo Hélio Cran Dessa vez vamos reagir pra bocagem Sué, ma companhia Prodcast Clip Oficial É, meu amigo Sem mais demora Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal Para não perder nenhum lançamento Desse chamada Pocas estão aqui Vamos ver que as ligas aprontaram Vamos lá Vamos que vamos Bocagem Suéz Bocagem Suéz Salve, recebeu o vídeo Prodcast Salve Salve Alguém Oh, o drip Eu sou o Leganex, né? Eu sou o Leganex Eu sou o Leganex Sim, ele sou o Leganex Salve, Leganex Salve Yeah Ok O sué de mochila sem camisa Aumenta a foda do som, vamos! Olha que brilho! O que é isso? Vamos! Vamos! Caralho, Bocagem! Mano, ele quebrou um... O que é isso? É! O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Vamos! Vamos! Eu estou nascendo a púlpula 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 Vinte e poucos anos de melhor fase Púlpula 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 Nós estamos的時候 Luigi Clemente Púlpula Púlpula Se não enxaque, se não não adianta vir Vem o Fanta com high-tech Se o plano de troco pra mim Se vai dar um trem, meu mano Eu quero pro teu nome, não sei Caralho, isso é só uma frase boa, pô, pô Vocês já sabem o resto, salve Ice de Store Ice de Store, os bravos, os bravos, os bravos Caralho, satisfação Ice de Store, biga, let's give Mano, muito foda, mano Muito foda, aí O Bocaz, meu Deus, mano Quebrou demais, tá ligado Quebrou demais, tá ligado, mano Ele quebrou demais, mano Ele quebrou demais Você que não quebrou teu nose Caralho, não, o Bocaz mostrou Ele mostrou uma naturalidade Pra fazer o bagulho O clipe também, mano, os moleques ficaram Dripados demais E eu vi a presença do Legal Next Isso é o que o Legal Next faz, tá ligado O Legal Next, pra quem não conhece É estilista, tá ligado Trabalha com muita gente do meio do rap Muita gente boa Está ligado E ele trabalha com muita gente boa do rap Ele faz isso muito bem, mano Mais um preto que tá fazendo um trampo vindo E tem que ser valorizado Salve o Legal Next Salve pra galera da Ice Store Salve pro Bocaz Salve pro Sweat Salve pro Cash no beat Que esse beat ficou muito foda, tá ligado O edit do beat e as paradinhas, tá ligado Os cortes no lado certo Aqueles moods Mano, no lugar certo, tá ligado Na hora certa E, mano, ficou foda Ficou foda Muito, muito Muito bem trabalhado por todo mundo E aí, sem mais demora Deixa lá no seu comentário Que eu não quero nada Mano, que o São Paulo P.D. não lançou Deixa eu mandar Pocos right here Let's go Tenete de aberto Uhul Mano, girate com Tornado 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 Tornado